Vacina! 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 E nós estamos simplesmente esquecidos. Todos os trabalhadores de saúde da rede estadual já foram vacinados, inclusive com a segunda dose. E nós aqui da Emolinas estamos sem previsão de receber a primeira dose de vacina. E até hoje a gente não teve resposta da nossa vacina, já foi para a diretoria, para a presidente e nada até hoje. Vacina! 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 Eu espero que através desse vídeo a vacina chegue o mais rápido possível. Já! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tchau, tchau.